Lá nem jogou a bomba e fortaleza e a bomba estororou A corrença se escondeu O anisado e o meu chão tá valendo Ninguém tá sabalendo o que ia acontecer A galera dançando, a muvuca agitando Muita gente bebendo O brilhado se extensou só por causa de um alô Quando aceitado começou O bombom estororou O vizermão estororou O vaguinho estororou 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 É Henrique teu prato Henrique bacana do prato Estororou Estororou O brilhado está fora Estororou O papel Estororou O brilhado se artiga Estororou O vizermão estororou A bomba e fortaleza e a bomba estororou Estororou O vizermão estororou A bomba e fortaleza e a bomba estororou A juliana estororou Estororou Oh, oi Olha os cintas do mercado, GG Meu amigo Júnior da Palha, os estororou E eu Olha o menino que é das praias Avaço o menino, nada apareceu O Vila lembrou que a festa com a borrência se encontrou O mundo antes da dor E conseguiu dar valendo Pra ninguém, o que ia acontecer A galera dançando, a muvuca agitando Muita gente bebendo E a praça é o maluco O Vila nem se estressou Quando fazia que o alô A galera que tava Quando atentado começou O bombom estourou O bezerrão, estourou O pokémão, estourou O Miguel das Praias O Papel O Tadeu O Região da Mix O Céter O Pc, o Estourou O Bombom O Bezerrão Paulinho César O Maio do Corrozinho O Papo Sol E todo mundo O Vila nem jogou A bomba e Fortaleza e a bomba O Vila nem jogou A bomba e Fortaleza e a bomba O Vila nem jogou Mas o Vila nem jogou A bomba e Fortaleza e o Pinelões Sororou, sororou, sororou O Vila nem jogou O Lucas O Fortaleza e o Vila nem jogou Sororou, sororou, sororou Eu quero agradecer o Lucas E o meu amigo Adriano do Bradesco E eu O Acolho O Cliveado O O Vila nem jogou Vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar.